E a repercussão que deu quando você foi para a Globo foi uma parada gigantesca. E eu vi você falando da tatuagem, eu falei, porra, que legal, cara. Então você ainda continua fazendo a mesma coisa que você fazia antigamente, mas agora num patamar muito grande na Globo, mano. Isso é muito foda, parabéns, cara. Você é foda. Apresentou o programa de chinelo, fazendo as suas coisas. A galera lá ficou maluca quando eu fiz isso, cara. E aí meio que virou um aval. Virou um aval que, porra, beleza, assim. Porque, cara, quem está assistindo em casa está como? Está de chinelo, cara. Está de meio. Então, cara, vamos tentar, assim, a gente pode se assimilar um pouco mais também. Ter essa movimentação com o pessoal de casa, né? E essa movimentação toda que você falou, eu faço questão de frisar sempre, cara, que ela foi importante porque ela teve uma comoção popular muito forte, cara. A galera da internet estava comigo de um jeito, assim, que eu não vou conseguir agradecer e nem explicar nunca, assim. Por isso que hoje eu sou um cara movido por gratidão. Enquanto eu estava na Record ainda, começar essas movimentações de, sei lá, ah, o Luciano vai concorrer a presidente. Cara, a galera ia para o Twitter, ah, agora é o Mion. Então o Mion que vai entrar é a vez do Mion. E eu ainda estava na outra emissora, tá ligado? Mas a galera começava a fazer essa movimentação, a imprensa fazia. E soltava matérias, assim, ah, abriu a porta para a Globo finalmente ter o Mion. E essa movimentação eu nunca pedi, sabe? Mas a galera, assim, queria me ver lá, porque sabia que isso era importante para mim e queria estar junto nessa movimentação. Então, mano, a participação da galera nas redes sociais, assim, é uma coisa, assim, inexplicável. Por isso que eu olho e agradeço todo mundo, cara. Porque eles iam, tipo, nas redes sociais da Globo e... Na rede do Boninho, o cara... Porque todo mundo sabia que eu estava ali muito falando com o Boninho. O Boninho arquitetou toda essa minha ida. Então eu falava, ah, a galera... Pra caramba, em todos os perfis da Globo. É o Mion, tem que contratar o Mion, é o Mion, tem que contratar o Mion. E, velho... A gente achou que você ia para o BBB. É. Por um momento até eu achei, cara. Eu também. Eu recebi da Fazenda, eu falei, nossa, o Mion apresentando o BBB. Esquece. Aí, eu feliz como fã, falei, nossa, ele vai zerar a vida. Desde o primeiro papo era o Caldeirão? Aí agora é pergunta de jornalismo, hein? Passa a ver. Eu tive... Pautas, pautas. Não, eu tive várias traves. Bateu na trave algumas vezes a minha ida para a Globo, assim. Desde vídeo show até novela. Então, assim, tiveram outras. Acho que foram quatro vezes, cara, que realmente a conversa foi e acabava não indo. Uma, inclusive, chegamos a falar de vamos imprimir o contrato. Vocês viram a felicidade que eu fiquei, né? Imagina, imagina. Eu saí de casa correndo, peguei o carro, fui direto para a igreja, onde eu tinha feito a minha promessa. Entrei ajoelhado, agradecendo, chorando, que nem uma criança. Meu Deus, eu não acredito. Nossa Senhora, mãezinha, obrigado. Finalmente, finalmente, eu não acredito. Isso vai acontecer. Chorando, chorando, chorando. Durmo, acordo. Não vai rolar. Foi uma... Moveu a Globo inteira, mudou a chefia. Eles acabaram o vídeo show, acabou o programa e tal. Era para você apresentar o vídeo show? Era para eu entrar no esquema. Esse era o vídeo show? É, era, exatamente. E acabou. Que seria legal para caramba também. Meu, conversando com o Boninho, que era meu sonho, assim, cara, sabe, trocando ideia com ele pelo telefone. Eu já estava tipo... Não, eu... Mano, eu aceitaria qualquer coisa, velho. Se quisesse que eu fosse para... Eu cogitei até fazer novela, que é uma coisa que eu não faço mais, entendeu? Qualquer coisa, velho, eu aceitaria, assim. Temos um horário aqui das 4 da manhã às 4 e 15. Topo. Estou dentro. Vamos embora. Globo Rural. Globo Rural. Eu faço, eu faço qualquer coisa. E estudo para fazer direito. Se o Bonner está gripado, me dá gravata, velho. Eu vou lá e faço jornal, seja o que for. Sempre foi o meu sonho, cara, como comunicador. Estar na maior empresa da América Latina, podendo fazer a minha arte. Então, tiveram algumas traves, assim. Aí, essa... A que realmente foi, foi, cara, foi tensa, assim. Foram várias... Porque... Por exemplo, não sei se você lembra do No Limite. Rolou um... Eu achei que você também é para ele. É, o No Limite eu tinha certeza. Foi de uma coisa que, assim, eu também tinha certeza, assim. Ah, então você também estava com essas... Estava porque casou perfeito, cara. Tinha tudo casado perfeito, assim. Então, no final das contas, não casou porque eu ainda tinha um contrato a cumprir. E aí não dava para eu começar o programa enquanto eu ainda estava com outro contrato vigente. Então, ali foi... Entre outros motivos, um doce foi esse. Mas tudo bem. Mas eu segui, velho. Por isso que eu falo... Eu já falei várias vezes aqui de você aturar o processo. Aturar o processo, mano. Te dá gastura. Você tem que ter estômago. Você tem que ter fibra, velho. Porque não. Aí, decepção. Mas você tem que voltar. E toda decepção que eu tinha, cara. Eu voltava na sequência. Ajoelhava na frente de Nossa Senhora. E entendia. E falava. Eu sei que não foi. Eu sei que não era a hora. Eu acredito. Eu confio. Porque você tem que confiar no processo, cara. E seguia. E seguia. E seguia. Até que rolou. E aí que eu falo, cara. Como ser humano, você tem que fazer tudo o que está na sua mão. Se depois você fez... E eu falo isso para os meus filhos. Depois que você fez tudo o que você podia... Porque, cara, todas as casinhas que precisavam ser preenchidas para eu estar na Globo, eu já tinha preenchido. Aí as pessoas me falavam... Isso é coisa que eu ouvia, né? Não. Para ir para a Globo, você tem que incomodar a Globo. Pô, a Fazenda, cara. A Fazenda 10, principalmente, que eu fiz, era uma coisa de louco, cara. A Fazenda 13 foi um negócio... Então, a gente incomodava muito. Então, estava lá. Check. Você tem que ser relevante para uma parte da população. A gente tem uma causa. Bom, o autismo é a minha vida. Não é que é uma causa que eu assumi. É uma causa que Deus me deu. Uma causa que está aqui no maior amor da minha vida. Então, está lá. Aí, você tem que ser um dos top players do mercado publicitário. Eu já era antes de estar na Globo. Aí, meu, eu comecei a falar assim, cara, o que mais eu tenho que fazer? O que mais? Fala, às vezes eu ligava para o Boninho chorando e falava, mano, fala o que mais eu tenho que fazer, cara? Me fala, pelo amor de Deus. Mas, o que que não tinha era a oportunidade. A grade da Globo é uma coisa muito fechada e não mexe, velho. O fim de semana mexeu a última vez 20 anos atrás, que foi quando o Luciano chegou. Então, você ficou... Né? Mano. Assumiu o caldeirão do Hulk. Não, mas pensa isso, velho. 20 anos atrás foi quando o Luciano chegou e a última movimentação de fim de semana, porque o fim de semana são pilares muito fortes da programação. Então, irmão, eu sabia que se eu não entrasse agora, eu não ia entrar mais. Eu sabia que era uma única chance, cara. Por quê? Começou essa movimentação. Caramba, peraí. O Fausto saiu, que era uma coisa que pegou todo mundo meio de surpresa. O Thiago Leifert também. O Thiago ainda depois, né? Mas, na primeira movimentação, foi o Fausto e aí, caramba, mas ele já... Aí, então, vai ter que tirar o Luciano para o Luciano assumir o domingo antes do que era previsto. Começou essa dança das cadeiras. Mas, aí, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Vai acontecendo, aí você tem um sinal, aí você ouve um negócio, aí você ouve outra coisa. Aí, essa época, eu estava em Miami. Isso foi ali, meio o auge da pandemia, assim. Foi? É, né? Isso. É. Aí, eu estava lá em Miami e comecei a ouvir uma coisa ou outra. E minha mulher, a Suzana, o humor da minha vida, ela estava numa onda de... Ela viu que eu estava muito machucado pelo período que eu estava vivendo, assim. Muito machucado. E ela começou a botar na minha cabeça, assim, que talvez, cara... Pô, você já fez tanto, cara, sabe? Seu nome já vai estar lá, você já fez muito. Vamos pensar outra coisa. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Começar uma nova vida, ver outra coisa. Você estava pensando em parar com a TV? Eu não. Ela ficava na minha orelha, né? Ela falou, vamos ficar aqui, cara. Não sei o quê. Amor Miami. Tem streamings. Já trabalhou. Já vamos ficar juntos. Mas, cara, como marido, eu confesso que... E machucado pela minha carreira, pelo que estava acontecendo, óbvio que eu ouvia, assim. Eu ouvia, assim. Aí, tinha uns amigos que moram lá, assim, que falavam muito... Cara, é aqui, cara. Você tem que ficar aqui. A vida aqui é diferente. A vida aqui é outra, com as crianças, sabe? Você pode fazer o seu núcleo familiar, ficar muito mais próximo, tal, não sei o quê. Isso ficou na minha cabeça. Daquela meia titubeada, mas nunca eu abandonei qualquer sonho que eu tinha. Mas, daí, começaram os estalos, velho. Aí, quando começaram essas coisas, eu cheguei para ela e falei assim, a gente vai voltar. Hoje. Por quê? Por isso que eu falei, o Fausto saiu, cara. A parada é muito louca. Isso é uma coisa que ninguém nunca podia imaginar. Isso quer dizer que as peças estão mexendo. Essas peças só mexem a cada 20 anos e eu não vou ficar aqui. Porque eu sei que se eu não entrar agora, eu não vou entrar mais, cara. Porque, seja quem for que entre, eles vão investir para essa pessoa ficar mais 20 anos. Então, ou... Vambora. Eu tenho que estar lá. Tá bom. Ela falou, vambora. A gente já é muito fechado. Eu e ela, vambora, vambora. Vocês estavam morando em Miami. A gente já estava lá, já fazia um tempo. Sei lá, uns seis meses, alguma coisa assim. Caraca. É, porque foi na época da pandemia e eu estava desempregado, né? Eu não estava no ar. Foi esse período de, acho que, oito meses que eu fiquei fora do ar. E voltamos. Aí, no que a gente voltou, irmão, pensa num cara numa missão. Pensa naquele moleque que chegou lá no restaurante, lá no cara e falou, você quer mudar a história da MTV? Então, você me dá uma chance. Esse moleque voltou com tudo, assim. Eu comecei, velho, pá, pá, pá. Falar com todo mundo, articular, arrumar telefone, pega, pega. Fiz um trabalho. De tudo quanto é lado, assim. Eu tinha um objetivo, que era assim. Eu falei, eu quero conversar com todas as pessoas da Globo que eu puder. Porque se algum dia eles sentarem numa mesa, todos, e surgir o meu nome, eu quero que o máximo de pessoas tenham uma coisa positiva para falar de mim. Então, a minha estratégia era essa. Então, eu chegava em qualquer um, chamei o Luciano, chamei o que eu conhecia e falava, e abri o coração, e falava, e tal, 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 geral, geral. Todo mundo que eu podia. E comecei a trabalhar, articular, com o foco de que, cara, eu tenho que fazer isso antes que eles tomem a decisão de quem vai entrar, de quem vai ficar, porque abriu a vaga. E por isso que eu falo, oportunidade é muito importante. Irmão, você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo. Você pode ser melhor que qualquer um. Se o clube não te chama, cara, você vai ser o melhor jogador de futebol na sua casa. A galera ali vai olhar e falar, pô, você era bom, hein? Mas nunca teve oportunidade de mostrar. Então, se a porta não abre, nada acontece. Você continua sendo o melhor do seu ofício, seja ele qual for, mas ninguém vai saber. Você vai estar dentro da sua casa e provavelmente você vai acabar fazendo outra coisa. Então, eu fui com o foco. Aí, o que aconteceu? Rolou a história do... Foi essa movimentação, eu já estava meio que falando com quem eu conhecia, cavando outros e tal, não sei o quê. Aí, veio no limite. Aí, não rolou no limite. Aí, eu falei, cara... Aí, eu comecei a falar, então não é pra ser mesmo. Então, não é. Porque chega uma hora que você fala assim, não é possível. Eu estou há anos nisso. Eu estou há anos batalhando. Eu já fiz tudo. Então, não é pra ser mesmo. Até mesmo a minha promessa já tinha feito. Aí, eu falei, poxa, talvez eu esteja aqui forçando uma coisa que não é pra mim mesmo. Existe uma diferença muito grande entre você insistir e você persistir. Quando você insiste num negócio, você pode acabar fazendo mal pra você mesmo. Persistir é quando você ainda vê um caminho e você está seguindo adiante. Então, tem uma diferença nisso. E aí, eu falei, bom, talvez eu esteja insistindo numa coisa que não é pra mim mesmo, cara. E está tudo certo. Então, aí foi o... Aí, eu acabei fechando com a Netflix. Assinei com a Netflix pra fazer uns projetos e tal. E fui meio que seguindo assim, cara. Mas aqui dentro, cara. Aquele fogo pegando, cara. Aquele fogo pegando. Eu falava, não pode. Não vou deixar isso passar. Não vou deixar isso passar. Aí, um dia, me caiu a ficha, cara. Por quê? Eu ouvi, né? A galera que trabalha comigo. Chegou pra mim e falou assim, cara. Sabe o que não rolou no limite? Porque já tem muita gente que é da Globo que está lá. Tem muito apresentador talentoso lá que precisa ser colocado pra trabalhar. Está lá, contratado, ganhando. Aí, cara, quando me falaram isso, eu pensei, pô, acho que faz sentido mesmo, né? Pensando como empresa, você vai contratar um cara de fora? Por melhor que ele seja, se você já tem gente boa aqui e que precisa de uma oportunidade, então você trabalha com os talentos de casa. Aí, eu virei. Aí, eu virei o bicho e falei assim, eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Eu preciso estar lá. Seja como for. Seja como for. Eu preciso pular esse muro, irmão. Eu preciso quebrar esse muro de Berlim. E aí, chamei o Trova e a Adri, que trabalham comigo há muitos, muitos anos. E contoquei a Adri, que é a minha sócia, que eu sabia que ela tinha uma boa relação com o Multishow. E falei, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu vou entrar dentro da Organização Globo pelo Multishow. E não tem problema nenhum. Porque, cara, eu estava vindo do sucesso estrondoso da Fazenda. Estrondoso. Uma coisa arrebatadora. E eu lembro que, na reunião, eles até falaram assim, mas Multishow? Porque pode ser visto como... Peraí, não dá um grade. Você vai para a TV paga, TV paga, sendo que você era um dos grandes nomes do horário nobre da TV aberta. Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu na Globo, indo para a MTV, com todo mundo falando, mas MTV, cara? Eu falei, eu vou. E não tem problema. Rock e Balboa, cara. Eu boto meu moletom cinza, eu corro 4 horas da manhã de novo, porque eu sei o que eu vou construir. Eu sei onde eu vou chegar. Vamos embora. Vamos ligar. E aí, cara, Multishow me recebeu assim, caramba, sério? Pô, nunca a gente poderia imaginar, mas estamos dentro. Foi assim, foi uma reunião, cara. Uma reunião, estamos dentro. Acharam um projeto para mim, que depois virou o reality que eu apresentei. E fecharam comigo. Então, estava dentro do Grupo Globo. Falei, ok, tirei isso do caminho. Agora eu já estou aqui. Aí, lembro que eu ainda mandei uma mensagem para o Boninho e falei assim, ó, agora eu estou dentro, viu? Fechei como Multishow, agora eu faço parte da família. Tamo junto, qualquer coisa eu estou aqui. E ele, cara, ele quer mesmo, hein? Exato. Eu falei, eu só quero que você saiba, boss. Quero que você saiba que eu abri mão de tudo e estou aqui. Estou aqui, cara. A hora que você falar... Globo Rural. O que for, mano. Pensa o leão na jaula, assim, ó. Eu falei, eu estou aqui. E eu sempre confiei muito nele, muito. Sempre foi um sonho para mim trabalhar com ele, cara, sempre. Boninho é uma figura mitológica da televisão, assim. Era um sonho poder trocar com ele, então... Ele parece um monstro, né? Ele é mesmo, cara. Ele é. Ele tem uma visão... Pô, o Caldeirão, eu cheguei e já estava todo pronto. Porque foi uma questão de quase 20 dias entre eu assinar e eu apresentar, eu estar no palco. Ele montou tudo, cara. Então, aí, quando eu estava... Aí, comecei a trabalhar com Multishow. Estou aqui. Mas, assim, amo Multishow e vou estar no Multishow para sempre. Mas, obviamente, a história mostra que eu estava sempre aqui, ó. Olhando aqui para o lado, falando... E aí? E aí? E aí? Na movimentação, foi exatamente isso, velho. Olha como é importante você se armar e você estudar qual o próximo passo que você vai dar. E você não ter medo de dar, cara. Mesmo que possa parecer que você está andando para trás, está andando para alguém. Não está. Você não está. Você está com a entrada dos seus sonhos e está andando sempre para frente. Foi exatamente o que aconteceu. Luciano, foi para o domingo, abriu o sábado. Cara, o Mion está aqui. Na hora você sentiu, falou essa oportunidade? Total, mano. Total. É o que eu falei. Eu só tenho essa. E eu vou fazer tudo que tiver o meu alcance para eu conquistar. E, obviamente, rezando muito e contando com Nossa Senhora o tempo inteiro. E fiquei ali e foi exatamente o que aconteceu. Aí, eu lembro até hoje, cara. Quando eu recebi a ligação de quem poderia realmente fazer o negócio funcionar ou não. Cara, a sensação é indescritível, irmão. É um acelero de coração. Dá um soador. Você começa a chorar. Você fala, não acredito que isso vai acontecer de verdade. Isso vai acontecer de verdade. Aí, tivemos uma conversa e tal, não sei o quê. E eles foram muito justos, cara, desde o começo. Eles falaram assim, é o seguinte. A gente teve que tirar o Luciano do sábado para assumir o domingo, precocemente. A gente tem três meses de programa para fazer ainda. Que era agosto, novembro e dezembro. Você aceita? Você topa? Você tem interesse de fazer o caldeirão? Eu falei, mano. Se você tivesse me chamado para fazer um programa, eu já tinha ido. Um. Porque eu sei que aquilo que a gente estava falando, faça de um jeito que você vai deixar a sua marca e que as pessoas vão querer ver com você. Que vai ser difícil substituir. Eu falei, agora. São só três meses, depois a gente vai acabar com o programa. Falei, justo. Está tudo certo. Vamos embora. Estou dentro. E aí, eu assumi o caldeirão por três meses. E muito certo, cara. Mesmo no comunicado para a imprensa, apresentador temporário. Eu nunca falei que eu era o cara do sábado ou nada. Estou aqui para dar conta desse trabalho. Para tocar o legado do Luciano até eles acabarem com o caldeirão. Porque, teoricamente, no ano seguinte, que é esse ano que a gente está agora, seria uma outra programação. Ou uma outra pessoa ia entrar no caldeirão. Tinham rumores. Eu nem sei se é verdade ou não. Mas poderia ser a Ivete. Talvez até faça sentido agora que eles acharam um programa muito classe para ela. Muito legal. Mas eu falei, está tudo certo. Se eu fizesse três meses, é só o que eu quero. É só o que eu preciso. É só o que eu preciso. E aí, irmão? É aquela história. Eu cheguei com o pé na porta. Nossa, mas eu vi a mídia só elogios. O caldeirão renovou. Não sei o que. Está aí. A minha avó falava, nossa, o sábado está bom e legal. Está divertido, né? As maiores matérias eram isso. Nossa, está muito divertido. Melhorou o astral da Globo no sábado e a audiência está foda. E eu, como sempre, olhando de longe. Aí, cara, representou. Porra, chegou na Globo já batendo pico de audiência, mano. É uma loucura, irmão. Eu só agradeço, cara. Só gratidão. E essa movimentação popular que eu falei da galera, da imprensa, todo mundo torcendo por esse momento. É muito louco, cara. Você sentir que tem uma multidão torcendo por você, sabe, cara? E junto, vibrando. Por isso que eu faço questão de dividir tudo com eles. Porque eu falo, cara, é nosso. Tudo que a gente está conquistando aqui é nosso, sabe? Nesses três meses que eu fiquei no Caldeirão, no final do ano, cara, a gente ganhou praticamente todos os prêmios que tiveram naquele ano de melhor programa, o meu melhor apresentador. Na mesma hora, eu dividi com todo mundo. Eu falei, galera, isso aqui, em três meses, cara, isso aqui definitivamente não é meu, cara. Isso aqui é de todo mundo. Tanto de quem torceu e movimentou para eu estar lá, quanto quem trabalhou comigo. E agora, irmão, graças a Deus, eu estou vivendo o sonho da minha vida, cara. Nossa, que foda. É. E agora, irmão, graças a Deus. E agora, irmão, graças a Deus. Tchau.